Meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, pra quem tá chegando aqui agora é muito prazer, eu sou a Luciana Nascimento, oi Rianos. Oi gente. Pessoal, hoje eu tô aqui com uma receitinha deliciosa pra compartilhar com vocês, vamos fazer uma cocada, uma cocada moreninha, cremosa, com apenas três ingredientes, viu? Muito simples e fácil de fazer e fica incrível, viu gente? E pra dar início aqui a nossa receita, eu separei aqui, ó, duas xícaras e meia de açúcar refinado e a gente vai precisar também de uma caixinha de leite condensado e tenho aqui um coco ralado, tá? Eu mesma ralei, coco fresco, tá? Aquela parte mais grossinha do ralo. E pra começar, o diferencial da nossa receitinha é o modo de preparar, viu gente? A gente vai primeiro derreter esse nosso açúcar aqui, fazer um caramelo, tá? Vou ligar aqui o fogo e vamos deixar ele aqui calmamente começar a derreter aqui pelas laterais e já já a gente volta. Então, ó pessoal, o açúcar já derreteu, já tá naquela cozinha assim de caramelo. Agora a gente vai pegar aqui, ó, 300 ml de água e eu vou jogando aos pouquinhos e vou mexendo até jogar totalmente essa água, tá? Eu já mostro pra vocês. Ó pessoal, coloquei toda a água aqui, ó. Não precisa nem esperar dissolver totalmente o açúcar porque isso vai acontecendo já com o coco aqui junto, né? Que a gente vai ter que esperar de qualquer jeito. Então, a gente coloca logo o coco e vamos deixar ela cozinhar. Tá um pouquinho congelado. Então, olha, agora é só esperar isso aqui, esse coco dar uma murchadinha, começar a engrossar e secar esse açúcar, tá? E aí a gente volta com vocês. Então, ó pessoal, aqui tá fervendo bastante já. Já tá dando aquela enxugadinha, né? Na calda, ó. Mas a gente vai esperar ela secar bastante. E aquela cor, né? O caramelo serve pra isso. Só, gente, pra dar aquela corzinha bonita. Já vai ficando douradinho, né? E é isso. Vamos esperar secar bem essa água aqui, ó. Pra gente voltar pra colocar o leite condensado e mostrar pra vocês. Então, ó pessoal, o nosso coco já tá bem sequinho aqui, né? Já secou aquela caldinha e já tá bem no ponto de a gente colocar agora nossa caixinha de leite condensado. É ela que vai dar aquela cremosidade, né? Aí fica bem mais gostoso, ó. Se quiser fazer sem também pode, mas eu super indico, né, Jean? Fazer com leite condensado. Agora a gente vai mexer novamente e vamos esperar novamente ele ficar bem sequinho aqui e bem cremoso, tá? Aí já já que estiver no ponto eu mostro pra vocês. Então, ó gente, nossa cocada já deu ponto. Olha, tá bem soltando do fundinho da panela. E a cozinha também já tá boa, né? E vai muito do gosto, né, Ripe? Se vocês quiserem deixar mais tempo pode, mas aqui já tá perfeita pra mim, ó. E agora aqui a gente vai despejar num tabuleiozinho. Peguei aqui essa assadeira, passei margarina. E agora a gente vai despejar ela enquanto quentinha. Que é pra poder a gente espalhar bem, né, Ripe? Pronto. Então, ó, vou despejar aqui e já mostro pra vocês. Pessoal, despejei tudo aqui. Agora a gente ajeita bem, tá? E dá uma espalhadinha pra ficar bem uniforme. E agora é deixar esfriar, porque uma horinha mais ou menos ela já vai tá, assim, no ponto de corte. Aí a gente volta com vocês pra conferir o resultado, né, Ripe? Sim. Voltamos aqui com a nossa cocadinha bem frinha. Deixei umas duas horas ela aqui esfriando, ó, como ficou. Gente, aí quando ela estiver ainda morninha, vocês marcam, assim, ó. E depois ela pode endurecer, né, Ripe? E aí fica difícil pra gente marcar. Fiz a marcação todas, ó. Os pedacinhos assim. Não precisa sair do jeitinho que você quiser. Se quiser maiorzinho, né, Ripe? Ou menorzinho. Então, gente, olha isso. Super cremosa fica. Não fica dura, não, ó. Fica assim, ó. Ó pra vocês verem. Olha isso, né, Ripe? Então, ó, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Uma cocadinha aí deliciosa, feita em minutinhos. O coco, eu usei o coco em flocos, tá? Fresco. Vocês podem comprar também no mercado. Uns 300 a 400 gramas dá pra fazer essa nossa receita, tá bom? Então, espero muito que tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa o seu joinha, compartilha e se inscreva no canal, né, Ripe? É isso, com três ingredientes, essa delícia aí pra vocês. Fiquem com Deus, fiquem com essa imagem linda. Até os próximos vídeos. Beijo, meus amores. Fui!